A sua mente é como um espelho? Ela está refletindo tudo isto? Você pode ver este aqui e aquele ali, mas você não pode ver este aqui, porque este aqui está atrás do espelho. Você deve fazer uma coisa bem simples. Em alguns dias, você estará do outro lado do espelho. Eu gostaria de perguntar se você poderia relatar alguma experiência da divindade dentro de si mesmo? É assim. A razão pela qual isso não chegou à experiência de todos é porque todo mundo acredita em alguma coisa. A única coisa que eu fiz comigo mesmo foi permanecer sem deixar que me educassem. Exatamente do jeito que eu era quando criança, eu sou do mesmo jeito na minha mente. Nada. No sentido de que permanecer sem ter sido educado não é fácil. porque desde o primeiro dia em que você nasceu, seus pais, seus professores, todos os adultos, pandita, mula, padre, todo mundo está tentando lhe ensinar algo que não funcionou na vida deles. Sim. É muito simples verificar se funcionou na vida deles ou não. Então, suponha que você tenha uma criança em sua casa de três, quatro, cinco anos de idade. Entre você e a criança, quem é mais alegre? Quem deveria ser o conselheiro da vida? Os infelizes ou os alegres? Então, se você olhar para aquelas pessoas que estão lhe dando todo tipo de conselho e ensinamento, primeiro olhe para o rosto delas, não dê ouvidos às suas palavras. Se elas estiverem realmente irradiantes, você deve ouvi-las. Precisamos saber como elas se tornaram tão irradiantes. Se elas estiverem infelizes, não importam as grandes coisas que estejam falando. As malditas coisas não funcionaram para elas. Então, a única coisa que eu fiz comigo mesmo foi permanecer sem deixar que me educassem. Isso significa não se identificar com seus pais, com sua família, com sua religião, com sua cultura, com filosofias que circulam por aí, com política, com as coisas que acontecem ao seu redor. Você pode se envolver, mas você não se identifica. Uma vez que você não se identifica, é natural para a inteligência humana voltar-se para dentro e descobrir isso naturalmente. Mas como? Tiramos conclusões rápidas. Sabemos onde Deus está, é claro. Nós sabemos o seu nome, sabemos o nome da esposa dele, quantos filhos ele tem, o aniversário dele, do que ele gosta no seu aniversário. Esse é um problema sério. Mas você não sabe uma maldita coisa sobre você mesmo? Como eu já lhe disse, a única e única coisa que você pode experienciar enquanto vida é o que acontece dentro de você. Você não pode experienciar o que acontece ali. Você só pode experienciar o que acontece aqui. Se você olha para isto, você percebe isto apenas da maneira que está projetado em sua mente, não é? Não tem outra maneira de percebê-lo. Mas, a crença lhe dá um escape disso. Se você entender, se você não acreditar em nada, se você não desacreditar de nada, naturalmente, todo ser humano teria se voltado para dentro. Porque eles acreditam, eles estão olhando para o céu. Se você não chegar a essas conclusões, a natureza da inteligência humana é tal que ela compreenderá naturalmente que a base da sua experiência está dentro de você. Se você, neste momento, a forma como você vê o mundo é como se a sua mente fosse um espelho. Ela está refletindo isso tudo. Você não está vendo aqui? Você está vendo internamente? Portanto, este espelho está lhe mostrando tudo. Não acredite que é um espelho plano, muitas distorções, mas ainda assim está mostrando coisas. Mas nunca lhe mostra quem você é. Você pode ver este, e esse, e aquele, e aquele, e aquele lá. Mas você não pode ver este aqui porque este aqui está atrás do espelho. você deve fazer uma coisa bem simples. Eu não sei se você vai tentar fazer, mas tente isto. Se você prestar atenção, neste momento você está sentada, você sabe, sentada por duas horas, isto já está acontecendo. Quando você se levanta, uma certa agradabilidade se espalha por você. Não é o alívio dos músculos. Algo mais profundo, se você notar, surge uma certa agradabilidade. Ou você esteve em pé por muito tempo e você se senta, surge uma certa agradabilidade. Ou digamos que você estava com sede e bebe um copo de água. Não é o frescor da água, não é a sede indo embora. De forma muito mais profunda, surge uma agradabilidade. Você se deita na cama após um dia cheio, você perceberá que uma certa agradabilidade se espalha por você? Você acorda de manhã, uma certa agradabilidade se espalha por você? Por que você está em um estado constante? Como eu disse, diarreia mental? Você não percebe nada? O que eu estou dizendo é que preste um pouco de atenção. Hoje, quando você for para casa jantar, onde quer que você jante, você é jovem, então deixarei por sua conta. Onde quer que você jante, não coma até que você esteja realmente com fome. Então, quando a comida chegar, espere. Você realmente gostaria de comer de imediato? Apenas espere por dois minutos, apenas olhe para a comida, espere. Depois, lentamente coma. Quando a comida entrar em você, você verá que o corpo inteiro responderá de uma certa maneira. Uma certa agradabilidade se espalhará por você. Continue prestando atenção nisso. Neste momento, não é que você ignore completamente isso, mas geralmente a maioria das pessoas não fica nesse estado agradável por mais de dois ou três segundos. Você consegue ficar lá, digamos, por 12 a 15 segundos? Em alguns dias, você estará do outro lado do espelho e não me fará essa pergunta. Você saberá o que significa viver com o divino. Neste momento, você está vivendo do lado errado do espelho, vendo várias imagens, um caleidoscópio acontecendo, mas você nunca consegue ver a si mesma ou a natureza de sua existência. Os processos de êxtase nunca foram escritos. É apenas na presença de um certo ser que essas coisas acontecem? Os iogues têm muitas maneiras de fazer isso. Há certos nades no sistema que se você ativá-los, você ficará em êxtase. Se esta humanidade transbordar, então a divindade virá em sua busca. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto